Música Pessoal, estamos aqui mais uma vez realizando mais uma edição do evento que acontece na cidade de São Felipe, que é o batizado de capoeira do grupo Origem Africana. Então hoje aqui a gente está reunindo com o grupo da cidade de São Felipe e com as academias das cidades que fazem parte do grupo Origem Africana. A Academia do Campos Elíseos, a Academia do Centro, a Academia da Piedade, a Academia da Cupioba Murim. Então a gente faz esse evento para fazer com que os alunos possam demonstrar aquilo que foi aprendido ao longo do tempo e depois de ter passado por todo o processo de aprendizagem. Então na capoeira não é diferente, a gente também educa as pessoas e ajuda na formação cidadã e na formação cognitiva das pessoas, principalmente trabalhando a cultura, a capoeira é uma cultura negra e a gente tenta ao máximo, tentar preservar isso e levar esse conhecimento, esse saber popular para outras gerações. Então é mais uma edição do nosso evento, ano que vem tem mais, estamos aqui apresentados e é isso aí. Olá pessoal, eu estava muito nervosa na hora que eu ia jogar, mas segurei firme na mão de Deus e consegui ganhar na graduação. Meu nome é João Arthur, a minha professora é de Mari, mais conhecida como Esmeralda. A capoeira para mim é uma coisa que eu amo muito porque eu entrei há um ano, já estou pegando uma corda verde claro, isso é bom demais. É bom participar da capoeira? É, muito bom. Eu convido vocês para participar, que é a melhor coisa que eu já entrei. Samuel, aqui em São Felipe, batizado, aqui está Samuel, é aluno de Edmari, graduação corda verde, é isso que eu queria falar só. Salve, salve, boa tarde a todos. Eu sou o mestre Dragão, aqui em São Felipe, quero agradecer a todos que se fostam aqui presentes no nosso evento, 12º evento aqui em São Felipe, que Deus possa abençoar a todos vocês, e tudo de bom na vida de vocês, aqui na Arte da Capoeira, só temos a ganhar com essas crianças. Deus abençoe a todos. Que mensagem você deixa aí para aqueles jovens que não participam da capoeira? Faça a capoeira, porque o esporte da vida da criança é menos os jovens nas drogas. Estou necessitando de apoio, todos os políticos como o comercial, às vezes os pais também, para poder nos ajudar a crescer cada vez mais e realizar eventos maiores do que nós já estamos fazendo aqui. Com apoio político e pessoal, a gente só tem que crescer e ter uma juventude maior do que a que nós temos hoje. Obrigado. De nada, valeu, salve. Um salve a todos, desculpa, eu estou suado, estou velho, cansado, olha, estou gordo, mas valeu a pena, depois de tanto esforço, são meses de correria para poder ganhar essa festa, evento feito com o nosso bolso, o bolso dos pais, o bolso da criança, a juventude, muitos dos mestres vieram de fora para estar aqui presentes, somando com a gente, muitas cidades, no final da conta só sucesso, só alegria no rosto das crianças. Então o que vale é isso, a alegria de dinheiro no bolso, Deus não dá, mas depois. Olá pessoal, meu nome é Beatriz, apelida Belinha, eu estou muito orgulhosa de ganhar minha primeira corda, verde claro. Olá pessoal, porque ele é tudo de bom para mim, eu não sei o que fazer sem ele. Meu nome é Jose. Eu estou muito orgulhosa de ganhar minha primeira corda, e hoje eu estou aqui fazendo capoeira. Eu nasci em 27 de julho de 2007. Eu vou falar que a capoeira é muito importante para mim, porque é muita alegria, é muita emoção, é muito bom assistir da capoeira. E meu nome é Jose. Boa tarde, meu nome é Júnior, sou da capoeira origem africana. Eu tenho pouco tempo na capoeira, amanhã vou completar oito dias na capoeira, mas eu estou lutando para o ano que vem, vim firme e forte para conquistar minha primeira corda na capoeira. É isso aí galera, grande batizada aqui de capoeira, em trás de gragação, no grupo origem africana, na cidade de São Felipe. Do show de bola, da participação especial de grandes mestres da capoeira, o mestre Dragone. Achei a capoeira, a origem africana na veia.